Esse pequeno dispositivo consegue saber quanto há de combustível no tanque do veículo e quanto foi abastecido. As informações são enviadas para esse display ou para um aplicativo de celular. Por meio dessa tecnologia é possível saber se a quantidade de combustível abastecida corresponde ao que foi pago. A ideia de criar o dispositivo partiu desse professor do Senai. A ideia surgiu depois de eu assistir uma matéria num programa de TV mostrando a tecnologia envolvida na fraude em postos de combustíveis, fraudando a quantidade de combustível. Então aí eu pensei, poxa, a gente tem tecnologia no Senai para combater esse tipo de fraude. Para tirar o projeto do papel, o Senai montou uma equipe multidisciplinar. O Gustavo, por exemplo, é da área de informática e tem conhecimento sobre tecnologia de informação. A informática veio auxiliar para fazer a coleta dos dados, o tratamento, o processamento dos dados e mostrar isso na tela de um smartphone através de um display no veículo. Danilo e Arthur já foram alunos do Senai e agora estão sendo preparados para assumir a função de professores na instituição. No projeto, ficaram responsáveis pela parte de eletroeletrônica e o Danilo também elaborou o vídeo de apresentação de como funciona o dispositivo. Como eu tenho uma experiência um pouquinho maior já em montagem de vídeos e também na parte eletrônica, que é uma parte do projeto, eu auxiliei tanto na parte eletrônica quanto na gravação do vídeo que foi a nossa avaliação, que foi a premiação depois. 328 projetos de 75 escolas do Senai do Estado de São Paulo concorreram ao prêmio Innova 2015. Esta equipe de Bauru participou da categoria Empreendedorismo e trouxe para casa um troféu e quatro medalhas de ouro. Destaque da equipe, o Arthur comemora mais uma medalha conquistada para a coleção dele. Pelo Senai não é a primeira. Quantas você já ganhou? Acho que deu quatro medalhas. Além dos benefícios que traz o dispositivo, tem outro atrativo, o baixo custo. São necessários pouco mais de R$ 130 para criar a tecnologia. E o projeto não para por aí. Você consegue, por exemplo, você chega num posto e fala assim, realmente o que foi abastecido é o que eu comprei. Então eu consigo classificar aquele posto positivamente. Então isso aí acaba sendo compartilhado com pessoas também que estão utilizando esse aplicativo. Aí vai muito mais além. A gente consegue agregar vários aspectos no sentido de você compartilhar informações do consumo do carro. Então você compartilhar com o seu veículo, por exemplo, quanto ele está consumindo de combustível. Comparar com os outros que também estão sendo do mesmo modelo, o mesmo veículo com o mesmo modelo. Para saber se ele está consumindo o mesmo tanto que o seu carro também, por exemplo. Mas quem está se perguntando quando a tecnologia vai estar à disposição do consumidor, vai ter que esperar um pouquinho. O primeiro passo que nós vamos fazer é contato com as montadoras. Porque hoje os carros já saem de fábrica já com display, com bluetooth. Então seria muito fácil para eles inserirem um algo a mais para o usuário e que tenha essa comunicação. Também hoje a gente sabe que principalmente a juventude já tem veículo e tem o smartphone. E vai ser uma ferramenta que já está na mão dele e ele pode usufruir. Então de mais uma informação do abastecimento. Enfim, nós queremos colocar no mercado o mais rápido possível. E permitindo ainda que a população já usufrua mais rápido também.